Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, olha aqui ó, a minha realidade, a minha mais nova realidade, vou ter que me acostumar com isso daí. Estou me adaptando ainda, fui renovar minha habilitação pessoal e daí comprovou que eu não estava tão bom dos olhos quanto eu imaginava. Cheguei lá, na hora que o homem me mandou fechar um olho e não enxerguei nem a placa, quanto mais as letras que estavam lá. Mas é isso aí pessoal, só fiquei um pouquinho triste porque eu estava achando que eu era bonito. Coloquei o óculos na hora que eu olhei no espelho. Está mais bonito ainda. Eu não sou tão bonito quanto eu imaginava, mas está bom, né? Está ótimo. Está bom, é assim mesmo, eu não imaginava. Eu sabia que eu estava com um pouco de dificuldade de que eu respondo os comentários, leio os comentários e respondo, mas à noite, né? E eu percebi que eu estava com uma certa dificuldade, de um certo tempo depois, para responder, porque estava tudo embaralhado. Em algum momento nem dava mesmo conta de responder. Mas eu não sabia que era tão grave assim desse jeito, porque no dia a dia a gente não dá conta, só na hora que a gente tira e coloca o óculos que a gente vai ver o quanto fica tudo embaralhado, né? Aí foi feito esse óculos aqui e para o dia de sol foi feito um outro óculos escuro e agora a minha realidade é essa daí. Talvez alguns vídeos eu faça sem o óculos, mas para dirigir para essas coisas na minha habilitação vai constatar que eu agora uso óculos, pessoal. Você tem que fazer tudo de óculos. É a minha realidade. Só não pode trabalhar, porque senão o trigo vai se quebrar. É isso mesmo, mas também eu não estou trabalhando nada também. E eu, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu vou soltar minhas criações aqui, porque olha, pessoal, os pintinhos eu deixo eles presos, né? Só agora de tardinha que eu pego e solto eles para que não dê tanto tempo do gavião passar o dia inteiro buscando um mundo, levando lá, depois vindo buscar outro, né? Deixa eu dar comida para essas criações aqui. E ela ali já está querendo comida. Eu lavei o lugar onde elas ficam, está secando para depois montar de novo a casinha dela lá dentro. Os pintinhos já estão acostumados, vão comer lá dentro. Vai colocar aí já? Vai esperar mais um pouco prender ela? Vou colocar aqui, ó. Vem. Estão lindinhos esse gatinho dela. Olha lá, tem uma outra banda lá, ó. Está com vinte e três pintinhos, não é? Da mesma ninhada, agora aqui tem um aninho e tanto dela. E agora vamos... Os patinhos já ficam lá dentro, já. Olha as minhas florzinhas. Quer ver? O tanto do pintinho que vai sair aí. Eu já estou acostumado, já. Está tarde ele sai, para pastar um pouquinho. Vai, vai. Eita! Vamos pastar agora. É. Olha aí, pessoal. Muito, né? Graças a Deus. Aí nós vamos ficar ainda um mês, dois meses ainda cuidando dele desse jeito. Para que ele fique franguinho maior e o gavião não pegue. Porque o gavião, quando é com relação aos pintinhos, olha a coisa mais linda. Eu acho bonito demais a galinha de pintinho. Desse jeito aqui. É lindo mesmo. Elas estão com os filhotinhos. É muito bonito. E o gavião, quando ele bate numa ninhada de pintinho, pessoal, ele acaba mesmo com as criações. Todo dia ele vem comendo, né? Não facilita não, é. E a gente está tendo cuidado tanto com essa galinha com pintinho novinho, quanto os franguinhos lá, para que o gavião não mate tanto eles, porque o gavião vem buscar no terreiro. E é muito gavião. Não tem como combatê-los. É natural, né? É. Combater ele vai ser assim. Deixar que eles cresçam um pouco ali, né? Sim. E depois vai chegar um ponto que o gavião não venha pegar ele depois que tiver franguinho já tudo grande, né? Legal. Mas é isso daí. E também, pessoal, vamos lá, vou mostrar os frutozinhos do tomate de ave. É uma coisa linda. Está lindinho, né? Eu nunca tinha visto. Tomara que seja com um. Que bonito ele é. Eu nunca tinha visto. E eu achei interessante. Foi um senhor que trouxe aqui, né? Trouxe a muda ou a senente? A muda. A muda. Dois mudas. Trouxe a muda, né? E agora está com um cachinho, vocês vão ver lá. Ele vai ver se ele estiver assistindo, né? Nem lembro o nome dele. Comentem aí embaixo. Agora eu sou quatro olhos. Quando eu tiro, vejo embaçado. Quando eu coloco, clareia mais um pouquinho. Vai acostumar, ó. É. Aí eu fui lá, já fiz. Hoje mesmo eu fui lá. Fiz o exame para renovar a minha habilitação, né? Está tudo ok agora. Tinha feito o toque psicológico. Todos esses exames assim que a gente faz para renovar a habilitação. E eu não me dei conta que nesses dois anos serve de alerta, pessoal. Para que, claro que eu tenho uma certa idade, né? E também por conta do aparelho de celular. Porque eu praticamente, faz dois anos que eu uso aparelho de celular. Antes posso dizer que eu não usava porque agora aqui nós temos, né? E o canal tem acho que em torno de dois anos que nós temos o canal. E nesse período de tempo que eu estou ali com a cara no celular, o resultado é esse daí. Não é só por isso, mas se agrava bastante. Então serve de alerta, ainda mais porque eu uso o brilho dele bem baixo e a luz apagada. Você ficar ali naquele quarto meio escuro, só com aquela luz na cara, o resultado é vidro nos olhos. É, aí eu me olhava no espelho e me achava bonito. Coloquei o óculos. Ah, papai do céu, vi que eu sou estranha. Tá bonito de óculos. Vamos lá, né? Você não vai mostrar o que eles fizeram aquele dia lá? Ah, pessoal, é verdade. Eu gravei. Eu quero mostrar para vocês também uma coisa, uma situação aqui. Agora eu lembrei deles. Que os cachorros acabaram achando um tatu aqui, entendeu? Acabaram achando um tatu aqui, aí eu tirei deles para que eles não matassem, né? Um tatu mineiro, pessoal. Ou rabo mole, né? Cada canto conhece ele de uma forma. Então vocês acompanhem aí uma parte do vídeo aí. Eu vou mostrar para vocês um tatu que nós pegamos ele, tirei dos cachorros, marrei até o cachorro e daí só mostrei ele um pouquinho. E nós soltamos ele para o mato e deu certo, né? Espero que tenha dado certo, que eles não ativam mais. Não, não. Fomos uns três dias atrás, mais ou menos, né? É, faz bastantinho dias. Um três dias atrás, mais ou menos, que eles fizeram isso daí. E até agora os cachorros não mexeram com ele. Ele agarrou o mato aí para cima e deu certo, né? Vou deixar amarrado aqui porque está fazendo arte. Pessoal, vejam o que os cachorros acharam ali. Olha só. Está do tatu mineiro que o pessoal fala. Pode se pegar ele na mão aqui. Cuidado. O cachorro ia machucar ele. O cachorro pega ele pela frente. Olha só, pessoal. Bicho interessante. Ferrinho, ferrinho. Não. Eles pegam, machucam eles. Olha só, pessoal. Deixa eu soltar ele. Eles pensam que é bicho de comer galinha. Olha só. Ferram. Não vai mexer com ele, não. Olha, pessoal. A gente não segura ele, não. Ele parece um cachorzinho. Será, Tig? Vocês já judiaram dele. Se a gente não pega, eles matam ele, né? Olha só, pessoal. Ele cava. Olha só. Olha. Agora eu vou soltar ele. Cuidado senão o Tig vai mexer com ele. Não vai soltar ele para baixo. Olha isso. Ele vai se esconder. Ele vai se esconder. Ah, não vai adiantar nada. Ele tem que ir para o mato. Entrou na capota do pão. Tem que tirar ele dali. Deixa eu tirar ele daqui. Senão esses dois vão atrás dele de novo. Eles estavam até agora atrás deles ali, ó. Ele já está cavando aqui. Ele vai fazer um buraco aí. Cadê? Nossa. Olha as minhas plantas aí. Tem um pé de rosa aí. Olha só. Olha aí, pessoal. Ele quer fazer um buraco aqui. Não, aí não pode. Não, não. Não quero que ele entre aqui. Porque o cachorro vai mexer com ele depois. Vai pegar nele. Solta ele lá no mato. Vem. Vem aqui. Soltar ele e não vai sair. Cuidado ele morde. Hum? Ele morde. Não. Ih, ele ainda fica bravo ainda. Olha só. A gente tira a planta aqui. Olha só. Ai, quebrou minha roda. Como é liso, viu? Ah, meu Deus do céu. É agora? Não, ele está aqui, senão... O Tigre só fica esperando. Os cachorros judia dele. Aquele lá é mais cravo ainda. Sai daqui. Que trabalheira para tirar ele. Gente do céu. Ele suou, pessoal. Se deixarem aqui os cachorros mortos. Ah, quebrou minha família. Solta ele aqui, ó. Meu Deus. Solta ele aqui, ó. Mas só... Corre. 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 Ai, ai. Olha como ele ficou, gente. Eu falei, se deixar ele aí, ele vai cavar e os cachorros vão achar ele de novo. Banhar também. Olha, ele está cavando ali, sabia? Será? Estou escutando? Estou escutando um pouquinho, ó. Depois os cachorros... Eu deixo tocar o ferrinho só mais tarde, porque... Nós vamos pegar ele, né? Aí encaixa mais lindo, né? Ai. Engraçado. Só um pouquinho. Ele já cavou aquele tanto ali, né? Pois é. Suou. Esse é o do tatu mineiro, pessoal. Tatu mineiro? É que ele cavou o buraco ali, ó. Quase no meio da estrada. Os cachorros estavam magoando ele. Acho que ele se perdeu em algum canto, hein? Vem pra cá, Tig. Vem pra cá, Tig. Não vai lá, não. Esse não come galinha. Não, né? Esse pode ficar. Tatu mineiro, pessoal. Tão bonitinho. É um bicho raro de aparecer, viu? Então... É um bicho raro de aparecer. Aqui já... Acho que umas três ou quatro vezes que apareceu aqui, né? Uhum. Mas é um bicho que nós não mexemos com ele de jeito nenhum, ó. Ele está indo pra lá. No meio do capim, ele vai embora agora. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Suou a camisa. É, vamos incluir esse pedaço em um vídeo nosso. Mostrar a realidade, como que é, né? Verdade. Aconteceu e eu queria mostrar pra vocês. Você está de castigo. Eu sento o cheiro já. Eu sento o cheiro dela. Interessante, né? Caçador, né? É. Ele protege nossas galinhas. Agora, vamos lá mostrar o tomate de água, pessoal. Ó. E o coqueiro, muito seguro mesmo. Ó, pra isso. Mas ele está doce, essa água, sabia? Ele está crescendo mesmo assim. Ó. Os coqueiros... Esperar a Eloá vim aqui pra comer mais... É. Tomar mais água de coco com você. Pois é. Vê se está doce. Deve estar fresquinho, porque não está sol hoje. Eita, o negócio pão. Está gostoso? Deixa aí. Depois vai mais. Eu falei, ele ainda continua crescendo aqui. Faz tempo que está arriado a folha. É. Ah, é. A Rita, acho que está agora um ano, pessoal. Tá. Aqui já faz semanas que está desse jeito. Só que assim, está vendo esse sereninho de chuva assim, ó? Às vezes está marcando chuva forte, mas o dia inteiro fica desse jeito assim, né? Uhum. E aqui é um lugar que nós já pegamos aqui... As pessoas que seguem a gente há mais tempo, viu que às vezes nós pegamos há 30 dias ou até mais de chuva desse jeito assim. Esse sereninho continua aqui, né? Uhum. Terra da Garoa é aqui. Guaraú é terra da Garoa. Verdade. Vamos lá. Vamos só tomar assim pra vocês, pessoal. Esse coqueiro, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas... Eu vou falar com vocês. Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Sai. Ó. Hum! Quem derrubou o meu orquídeo? Acho que a palmeira vai engrossando e ele corta as fitas. Tem que marrar ela. A raiz não está grudada ainda, ele cai. O que é ruim nessas palmeiras, pessoal, é esse daqui. Olha o quanto que... Olha o quanto que junta de palha. A gente vai ter que juntar um cantinho assim e queimando ela no dia a dia. Pra que... Pra que não fique assim. Porque naquele dia foi achada aquela cobrona grande. A gente tem que falar. A cobra se fundeu embaixo dela. É. Olha a merenda aqui, ó. Deixa eu ver se ela acha uma boa. A galinha de pintinho não sai daqui, ó. Tá toda ciscadinha dela aqui com eles. É. Uma coisa que eu vi que é verdade. É muito bom quando você tem assim uma galinha de pintinho, igual vocês viram ali. A deóculos tá tropicando. É. Mas ficou bom pra enxergar assim. Deu uma diferença muito grande. Ele é pra longe e pra perto. Então a gente sente uma certa diferença nessa maneira de olhar assim. Mas vou acostumar. Peguei ontem, né? Vou acostumar. Verdade. Quando a gente tem galinha de pintinho assim, que tem um monte de banana assim. Esses refugios de banana que a gente joga assim. Rapaz, mas se cria tudo os pintinhos. Se o bicho não pegar, se cria todos os pintinhos. É. E a banana jogada assim, ele come a banana, ele come os bichinhos que vêm pra banana. Eles ciscam tudo ali, né? Aproveita bastante, ó. Hum. Tá boa? Hum. Vai lindo. Com a chuva vindo lá, ó. De graça, a gente foi na escola só fazer a prova hoje. Porque eles logo mandam elas de volta por causa da chuva. Estão vindo pra casa já, os rueiros. Chega tarde, eles vêm pra casa. Olha só. Ó, depois da chuva fica um regaço, né? Olha, gente, como é que ficou o riozinho aqui, ó. Depois da chuva fica... Olha lá embaixo. Deixa eu puxar uns uns. Ó. Um regaço. E as correções estão tudo aqui, as galinhas. Galinha, o pirum. É hora deles virem pra casa. Um rapaz que falou que tinha... Tinha... Comprado. Que ia vim buscar, ia vim buscar. Até agora não apareceu, né? O piru, né? Comenta aí, pessoal. Eu dei o preço do casal de piru com a ninhada de ovo por 300 conto. 300 reais. Comenta aí embaixo se eu dei o preço muito caro, porque... Eu já meio que paguei. E isso daí... A piru já foi... 100. 100 conto, né? Frangotinha nova, né? Frangotinha nova. É, agora tá com a ninhada toda, né? Já é um casal velho e eu dei o preço de 300 conto com mais a ninhada de 13 ovos que nós pegamos lá. E teve gente que vinha buscar, não veio, não sei se achou caro, não sei. Ah, Bavi, não deu tempo de vinha. É. Não sei. Vamos ver nas pés de tomate. Ó, o maracujá tá com flor. É, ó. O mocego sai jogando. Então, eu com o carninho ontem pegamos bastante ali. A gente veio pescar ontem de tarde. Olha só, pessoal. Olha. Tomate de aves. É pela primeira vez que eu tô vendo um fruto. Olha, senhor. Eu não lembro o nome dele. Tomate de aves. Que veio aqui, ó. Olha como tá bonito a sua mudinha. É. Se o senhor estiver vendo... É, isso aqui... Isso aqui foi presente de inscrito do canal, ó. Ele veio aqui. Tem dois cachinhos, tá vendo? Esse aqui tá com cinco frutas. Esse tá com cinco frutas. Esse tá com seis... Seis. Seis frutas. Um com cinco, outro com seis. Tem mais uns cachinhos ainda. Tem mais esses cachinhos pequenininhos aqui, ó. É. É claro que ele não tá tão vicioso, porque... Era dois mudinhos. Na verdade, não foi tão cuidado. Mas isso aqui era um lugar onde nós queimava lixo e nós plantou aqui. Até achei que dentro do que eu tô vendo ele tá se dando bem. Já tá dando sinal de bom porque tá dando os primeiros frutos, né? Uhum. Não sei se o resultado pode ser ainda muito maior que isso daí. Eu não sei. Também não pesquisei nada, não. Mas o que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje foi... É isso daí, pessoal. A minha nova realidade que é os óculos. Né? De muitos, né? A realidade de muitos. A realidade de muitos, né? A sua também vai ser assim também já já. A gente tem que pagar esse pra fazer o meu, né? Vamos pagar esse pra fazer o seu, é isso mesmo. Mas é isso daí, pessoal. Olha aqui. Tomate de ave. Muita gente tava perguntando sobre isso daqui. Tá lindinho. Não querendo saber como é que tá o pé de tomate, de ave, se ele vai dar fruto ou não vai dar. Tá aqui a prova aqui. Deu fruto. Vamos esperar ele madurar. Vamos experimentar. E tudo que a gente fizer é pela primeira vez, porque eu nunca nem tinha visto. Verdade. Tá bom? É pela primeira vez que eu tô usando óculos. É pela primeira vez que eu tô vendo um fruto de tomate de ave. E vamos experimentar futuramente quando ele madurar aí, né? Verdade. Mas é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe. Muito obrigado a todos que acompanham a nós. Curta, compartilhe. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer pra todo mundo que chega no nosso canal. Que gosta do nosso trabalho. Que vê os nossos vídeos. Comenta. É, que comenta. A gente posta um vídeo novo. Tem gente que... Ah, achei esse vídeo hoje. Ele vai lá nos vídeos pra trás aí, que tem bastante vídeo aí. E fica maratonando o canal. Isso é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus e a cada um de vocês aí. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Essa é a nossa realidade de viver no sítio, viver na roça, né? Como muita gente fala, né? Olha, seu maracujá tá com flor também. Isso mesmo. Olha que lindo, gente. Eu esqueci o nome dele, mas o senhor que trouxe, olha pra você ver como tá bonito. E tá saindo mais baixinho aqui, ó. Uhum. Vamos lá.